Jesus Como quem vem com pressa Livrar os que o mundo prendeu Deus vem resgatar os remidos Deus vem como um Rei vencedor O Pai que abraça e consola É o Rei da justiça e do amor Eu vivo a linda esperança De andar e viver com Jesus Sentir suas mãos tão preciosas Que foram marcadas na cruz Jesus vai voltar muito em breve Virá como já prometeu Virá resgatar seu povo Por quem se entregou E morreu Eu ando com Cristo na vida E vivo o perdão que Ele traz Seguro Suas mãos nos problemas Pois nele eu vivo em paz Eu sei que esse amor tão profundo Me leva a cantar e sonhar Em breve irei pra outro mundo Quando Ele vier me buscar Eu vivo em paz 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 Eu vivo em paz